Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração, mais uma lenda nova, trazendo para vocês que casem, Thaís. Sinistra, né, Thaís? Pessoal, acabaram de passar essa lenda aqui para a gente, disseram que a casa é atormentada, assombrada. E hoje a gente vai fazer exploração para a gente estar voltando à noite, de madrugada, para fazer investigação sobrenatural. O que você acha olhando ela assim por fora, Thaís? Thaís, parece que dá bastante tempo abandonado, hein? Parece que faz tempo, hein? Mas ela não é abandonada completamente, né? Porque a grama está cortadinha. E pessoal, falaram para a gente que a casa é assombrada, só que não passaram a história, falaram que é para a gente descobrir. E aí, Thaís? Desafiaram a gente, né? Aham, sinistra. O que você acha? Cabuloso, né? Vamos conhecer? Vamos lá. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. Thiago, já de início aqui, parece que tem um... Acho que era garagem aqui, ó. E olha isso. Parece que a casa ia ser grande, hein, cara? Ah, era uma garagem aqui. Parece que tem alguma construção, algum banheiro, tem uma porta lá, ó. Não, dá uma olhada. Vamos entrar por aqui, porque eu acho que aqui... Ah, tem uma porta lá, né? É, tem uma porta lá no fundo. Ah, verdade. Vamos entrar aqui. Ó, o telé está bem destruído. Tá. Caraca, velho. Nossa casa aqui é sinistra. Mas qual será o mistério dessa casa? Falaram que a gente descobriu. Não sei, Thiago. Aquela é tensa, né, velho? É tensa. Uma caixa d'água aí, travando o caminho. Licença. Olha, isso não vem, bicho. Licença. Cara, olha isso aqui. Isso. Não faço ideia. Olha essa janela, Thiago. De ter de aranha. Tá há muito tempo abandonado isso aqui, cara. Vamos ver essa porta. E aqui eu acho que tinha fofo... Oh, fofo. Acho que tinha forro. Forro? Forro. Forro. E aqui? Nossa, tá falando que o dono daqui era fofo? Ah, esse aqui é legal. O cara tava dormindo, tava arrumando a barriga dele, ele já ia pra lá. Já ia apagar. Bateu. Tem no banheiro. É a suíte? Não tá colocada aqui, ela não é daqui, não. Não. Não é suíte presidencial. Tá isso. Se liga. Uma corda. Uma corda. Se já é um mistério, pode ser algum. Se já é um mistério. O que será que aconteceu? Alguma coisa do que já aconteceu aqui. Por que tem uma corda ali? Então. Galera, a gente foi desafiado, falaram pra gente que é assombrado e mandaram a gente investigar. E a gente tem que descobrir qual é a história desse local. A gente tá aqui hoje pra explorar, mas a gente vai voltar de madrugada. Tiago, você reparou que aqui tem duas janelas na sala? Aqui e aqui? Ah, é verdade. Dois anelos. Olha essa rachadura aí. Olha o piso. Tá vendo que é um piso bem antigo? Tem. Olha aqui. Deixa eu ver se é um... Ah, é verdade. Piso bem antigo. Aí é o que? Outro quarto? Olha as marcas de mão. Uhum. Tá vendo? Isso aqui parece buraco de tiro, tá? Parece isso. Tem bastante. Parece sinistra, velho. Muito. Aqui já é taquinho, olha no chão. Tá vendo? É mesmo? Já é taquinho. Thaís, o que será que aconteceu aqui? Eu não sei. Tô andando aqui, tô cada vez... Já achei estranho. Já achei mais estranho esse lugar. Deixa eu ver aqui. Ó. Tem uns pedaços de forro aqui. Tá no fundo. Tem mais construção. Olha aqui, cara. Tiago, eu acho que essa casa tem no mínimo uns 10 anos abandonada. É mais. 10 anos. Tem mais. Mais de 10 anos. Tem gente que assiste o nosso canal, né, Thaís? E passa as lendas pra gente e fala, duvido você vai lá. Foi no caso daqui, né, Thaís? São que não passaram pra gente a história do local. Claro que é pra gente descobrir. Mas... Pode ser que não seja assombrada, né, Tiago? Pode ser que não seja assombrada. Mas pode ser que seja. A gente precisa vir de noite pra fazer investigação. É misteriosa. Hoje a gente veio só pra conhecer, né? Hoje a gente veio só pra conhecer. Nossa. Cara, Tiago, tem que eu ia tomar cuidado com a aranha, hein, cara? O que que era aí? Outro quarto. Nossa senhora. Quantos quartos, hein, cara? Olha isso aqui. Olha aí. Nossa, cara. A pessoa beijou. Olha toda a parede, gente. Olha isso. A Casa do Beijo. Olha. Será, Tiago? É. Qual é o título que é a Casa do Beijo? Por quê? A Casa do Beijo. Caraca. A gente não sabe o que aconteceu aqui. É a Casa do Beijo. Vínhamos conhecer a Casa do Beijo. Caraca. Tiago, mas o que a pessoa tinha na cabeça de passar a batom e fica beijando a parede? Por quanto é a cor? Será que era uma criança? Será que cada vez que saía beijava, será que tem algum significado desse monte de beijo? Olha, tem um monte de cores. Estranho. Muito. Alguém aí já beijou a parede? E ainda mais isso tanto? Comenta aí. Você já beijou a parede, Tiago? Eu não. E você já beijou a parede, Tiago? Certeza? Certeza. Rapaz. Eu vou aprender a beijar, eu fiz igual aquele pessoal, eu ponhava um gelo no copo e ficava blá 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 blá. E até hoje você não aprendeu? Olha, você tá tirando. Aqui era o quê? Cozinha não era, amor, porque não tem encanamento, ó. Será? Aqui, olha o chão já. Amor, olha muito diferente, ó. Os quartos de taquinho, ali é piso e aqui já é um vermelhão. Então, cara. Não tem forro também. Tinha, tá? Tinha, tinha, aqui no quarto eu vi que tinha, olha aqui, ó, olha lá, ó, tá vendo? Tinha arrancar o mesmo. Mas a casa tinha fogo e eles forraram ela. É, porque ali tinha, hein, aqui era a cozinha assim. Era a cozinha ali, ó. Ah, ó, encanamento da cozinha. Aí, ó. Ó, do chão e aqui a torneira. De verdade. Que era a cozinha. No meio da casa, porque tem mais cômodo ali? Estranho, né? Nossa. Nossa, Tiago. Olha o tanto de garrafa aqui. Oi, o tanto de garrafa que só era... Ou pode ser colocada aqui, né? Alguém pode ser que trouxe pra cá, né? Deixa eu ver aqui. Tá meio afundado. Tá aqui, mãe. Como do estranho. O que que é? Vai lá dentro, talvez não tem lixo. Tem lixo, não? Banheiro. Ah, eu sei que é um banheiro. É, 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 é. É um fácil, não tá? É um fácil, atrás da porta. Tiago, estranho isso aqui, hein, cara? Estranho. Não, não é estranho essa casa. Uns cômodos, diferente, né? Estranho. Fica aí. Deixa eu ver. Ah, muito legal. Bastante mapa. Ó, bebida. Garrafa de bebida, bastante, né? Cara, não sei se foi colocada aqui, isso aqui. E essa cadeira? Olha lá a pia lá, onde tá? Então, isso aqui, essa parte, é aquela uma lá, ó. Qual? Que nós viu de lá, né? É, naquela parte lá. Ó, aqui, ó, o que? Tipo, olha, que parece... Não falo o nome, não, mas parece, não parece? Parece. Parece um alvo seco, né? É, Tiago, olha isso aqui. Pra que que tem esse cômodo aqui? Nossa, fedor que tá aqui. Então, ele tá na terra aí. Tá na terra. Nossa, Tiago, que estranho, cara. Sinistro, não tá isso? Tem uns negócios aqui. Nossa, pessoal, essa parte tá fedendo muito. Tá. Muito estranho esse negócio aqui, cara. Estranho, estranho, estranho. É, que é nóis. Sei lá, o que que você achou, Tiago, daqui? Ó, tinha trilho, ó, tá vendo? Tinha cortina. Ó, a casa é sinistra, né? Agora, eu não consegui identificar nada. Duas coisas que eu achei muito estranho aqui nessa casa. Acorda. E os beijos. Sim. Eu achei tudo sinistro. Eu achei os cômodos, os estranhos. Não, tudo sinistro, mas eu achei estranho, assim, pra... Não sei, cara, se tem alguma pista. Entendeu? Não sei se é alguma pista. Pode ser. Não é? O que aconteceu, né? Não, porque aí ela se assombrada. Pai, eu achei que era uma santa, Tiago, mas era uma garrafa. Eu achei que era uma santa, cara. Que estranho. E o que que você acha? Você vai querer vir aqui? Boa. De madrugada. Desafiar o Tiago Furacão, fi. Esquece, fi. Quero ver onde eu vim. Você vai querer vim? Vou tentar. Essa casa aqui é grande, vai dar um negócio ruim. Cada cômodo de uma cor, né? Cada cômodo de uma cor. Ó, aqui é verde, aquele lá é branco, aquele primeiro cômodo. Aí não tem cor, é uma cinza, aqui já é amarelo. O quarto é rosa. A casa, Tiago, cada cômodo de uma cor. Os pisos, cada um de uma cor, cada um de um jeito. Mas, pessoal, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Eu fui desafiado a entrar nessa casa aqui e investigar. E a gente vai cumprir esse desafio, né, Thais? Sim. A gente vai voltar aqui para poder investigar. Então, fica ligado no canal do Tiago Furacão. O link está aí na descrição. Que a gente, em breve, estará voltando aqui nessa casa, às 3 horas da manhã. E vendo se realmente a casa é assombrada e qual será o mistério dessa casa. Isso mesmo. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.